Olá galera, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos a mais uma receitinha especial de inverno Vamos fazer aí uma deliciosa canjiquinha com costelinha de porco Gente, maravilhoso por esses dias tão frios que tá aqui em São Paulo Bom, simbora, vamos começar aqui com uma costelinha Aqui eu tô fazendo uma quantidade menor, mas eu vou precisar pra vocês a receita completa Pra vocês fazerem pra mais pessoas Costelinha Vou começar aqui temperando ela, vou colocar aqui um pouco de lado e meio para ela Temperinho aí, iniciando o básico Limão Vou colocar aqui, ó, limãozinho, taiti Sal Com cuidado aí com o sal, né, que aos poucos da preparação a gente vai acrescentar mais um pouco de sal aí Caso precise E cadê? Pimentinha do reino, coitinha na água Gente, aqui tá um barulho, só pra misericórdia de Deus hoje aí Sem que te assustem por mim Pronto Cuidinha Minha panela aqui eu deixei aquecendo E vou usar aqui, você pode usar, óleo ou azeite Mas se você tiver banho de porco aí, gente, melhor ainda Né? Então Vamos daí aquela Deixa eu misturar aqui no tempero, né? É bom você deixar aí uns 30 minutos a uma hora Porque pega aí mais sabor ainda Mas, bora lá Vamos dar aí uma boa Dourada Na nossa costelinha Gente, olha aqui, ó, como é que tá Gente, vocês viram aí? Formando aqui o fundinho Ó A crostinha maravilhosa Que a gente ama E agora Eu vou colocar aqui Porque Aqui eu tenho um pouco de calabresa Cortado Um pouco de bacon Só um pouquinho Pra trazer um pouco do decimado Ai, gente, tá um cheiro aqui Vocês não tem noção Cheiro maravilhoso Vou refogar aqui um pouco Para eles liberarem um pouco da gordura deles Também vou começar já a colocar, ó Cebola Alho Ai, gente, que cheiro gostoso Tá aqui Com o alho e cebola, então Fica assim Uma coisa Aí aquele fundinho Que tava juntando Que ali tá cheio de sabor Começa, né, a soltar Ai, que cheiro maravilhoso E se você não tiver Não precisa Mas eu gosto de colocar Um pouco de pimentão E eu esqueci de pegar aqui Tomate também Eu vou pegar Porque eu esqueci De colocar aqui Peguei, ó Tomatinho aqui Picadinho Maravilhoso Nossa Super colorido aqui Nossa, gente Tá um cheiro Só isso aqui Já é muito saboroso Agora vamos aqui também Começar a colocar Os nossos temperos secos, né Aqui eu vou colocar Um pouco de pimenta calabresa Só um pouquinho, né Senão a gente depois Não aguenta quase comer Pode colocar aí Um pouquinho de páprica A vez que mata Vai ficar sensacional Aqui o aplicante Tem um pequenininho, gente Que eu comprei na feira Que ele é maravilhoso Ele vem Alho, cebola Algumas pimentas E algumas ervas Ele é bem gostoso Vou colocar ele também Esses temperos naturais Gente, ele é maravilhoso Né Pra quem tá precisando Fugir um pouco do sódio Sódio Muito sódio Já não é bom, né E Esses temperinhos A gente pode Abusar bem Porque Diminui super E a quantidade de sal Que você vai colocar Tá bem gostoso Só vou agora aqui Colocar aqui um pouco de sal Aí o que a gente vai fazer Você pode Ir cozinhando Aqui a sua costelinha Começou a secar Você pica um pouco de água Aquele cozimento Lento Ou você pode Fechar aqui A sua panela de pressão E deixar cozinhar Por uns 10, 15 minutinhos Já vai ficar Maravilhoso Porque A gente já selou Já tá aqui Cozinhando um certo tempo Então A pressão Vai ser bem rápido Né Aí a gente pode Escolher dessa forma Tá perfeito Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Gente Ó esse colorido Olha isso aqui Ó gente Já ó Tá bem macia Tá bem gostosa Ó Agora vamos Pegar a nossa Canjiquinha Gente Vou mostrar pra vocês Aqui O que que eu fiz Aqui eu já tenho Minha canjiquinha Ela está cozida Eu levei ela Na pressão Por 15 minutos Foi o suficiente Ó Ó Cozidinha Mas ela tá Sem sal Sem pinfeira Sem nada Só Cozida mesmo Como aqui né Nossa costelinha Tá Bem gostosa Fez esse molhinho Saboroso Então eu venho Com a minha Canjiquinha Coloco aqui E agora É a hora Da gente Como eu falei A costelinha Tava super temperada E bem gostosa A canjiquinha Sem tempero nenhum Agora é aquele momento Da gente Experimentar Porque a gente Vai precisar Claro Daí né Uma reforçada No tempero Ó Já vai precisar De sal Ela entrou aqui Sem sal nenhum Aí a gente Vai Um pouco mais De pimentinha Moidinha Na hora Ó Um pouco mais Do nosso temperinho Aqui também Eu vou colocar Salsinha Cebolinha Cebolinha Né A gente Tá Assim Um cheiro Cheiro Espetacular Vou experimentar Vou experimentar O sal De novo Um pouquinho Mais de sal E agora Eu vou deixar Aqui Aquela Fervida E aquela Apurada Na canjiquinha Pra ela pegar Bem o sabor Da costelinha E de todos Os temperos Que colocamos Aqui Gente Já ó Apurou Aqui Bem Tá um Cheiro Assim Ó Tá Maravilhoso Só pra ter Certeza De novo Tá maravilhoso Deixa eu parar Aqui E ó Agora gente É só a gente Servir aqui Ó Que delícia Nossa gente Tá muito Muito saboroso Aqui Uma costelinha Né Ai Que delícia E agora Gente Só Esse dia Frio Que tá Hoje Pra gente Comer Aqui Eu tenho Certeza Que a família De vocês Vai amar É uma receita Que super Vai aquecer Nesse Frio Que tá Esses dias Eu tenho Certeza Gente Que Vai ser Enorme Sucesso Na casa De vocês Espero que vocês Tenham gostado Galerinha Beijo Gente Até o próximo Vídeo Vídeo